De volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 47 minutos. A gente vai voltar a falar com o May Chapiama ao vivo, trazendo mais informações da hora aqui pra gente. May, bom dia pra você. Sua última entrada aqui, o que é que você vem trazendo aí pra gente? Pois é, Juliano, e agora a gente vai falar sobre manifestação, porque os professores e pedagogos vão fazer uma manifestação agora, a partir de 8h30 da manhã, aqui em frente à sede da Seduc, que fica aqui no Japim, na zona sul de Manaus. Eles querem a valorização da categoria e a melhoria na educação. Mas fora isso, os professores e os pedagogos também estão reivindicando 50% no reajuste do auxílio de alimentação, plano de saúde, dentre outros. Eles vão ficar aqui em frente à sede da Seduc, para tentar chamar a atenção das autoridades. Até agora, a movimentação aqui em frente está tranquila, porque devido ainda ao horário, ainda é cedo, mas a partir de 8h30, os professores e os pedagogos devem estar aqui na frente. O trânsito deve ficar lento devido a essa manifestação. E eles dizem ainda que não vão se calar até que as autoridades tentem resolver o problema, não só dos professores e pedagogos, mas também na educação. Mais detalhes sobre essa manifestação a gente traz mais tarde nos nossos telejornais, programa Agora e Jornal em Tempo. Juliano, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, May. Bom trabalho para você e para a sua equipe. Bom dia. Os professores realmente precisam reivindicar, caso estejam precisando de melhorias para a categoria, né, Márcia? Exatamente, Juliana. E olha só, vamos falar aí desse retorno, desse feriadão. Depois de quatro dias sem expediente, os bancos voltaram a funcionar ontem. E as filas, nesse primeiro dia útil, depois do carnaval, eram enormes. Antes do meio-dia, as pessoas já se acumulavam nas agências bancárias da cidade. Luzete era a primeira da fila para receber a aposentadoria e pagar as contas. Dez e meio eu estava aqui. Depois de meia, cinco. Essa outra aposentada saiu às cinco da manhã para receber a aposentadoria. Tinha tanta gente na agência em que ela estava, que o jeito foi sentar do lado de fora e esperar abrir. Eu moro na estrada. Vim de lá, era cinco horas da manhã para deixar minha filha lá na fila e eu ficar aqui que eu não aguento. Sou diabetes, tenho caresterol, já fui lá pedir para me entrar. Pressão alta e não deixaram. Ao meio-dia, as portas foram abertas, mas como o expediente foi só até às três da tarde, corre o risco de muita gente ter perdido compromissos nessa volta dos bancos. Segundo a Febraban, quem teve contas vencidas no período de carnaval tinha até esta quarta-feira de cinzas para pagá-las sem o acréscimo de juros. Mas caso você tenha perdido o expediente bancário, ainda pode recorrer ao Internet Bank no próprio celular para fazer a quitação dessas dívidas sem nenhum acréscimo de juros ou multas. Aí fica a dica, né? E agora a gente dá uma outra dica para você também que está precisando negociar suas dívidas. É que o Procon está realizando aí a Semana do Consumidor de Negociação de Dívidas. Vamos conferir com Gabriela Moreno. Isso mesmo, o Dia do Consumidor é celebrado no dia 15 de março e o Procon Amazonas lançou a Semana do Consumidor, que inicia a partir do dia 11 com negociação facilitada de dívidas de água e luz na sede do Procon, no bairro Aleixo, de 8 às 4 da tarde até o dia 13 de março. Nos dias 13 e 14 serão realizados atendimentos com encaminhamento de demandas e abordagens informativas em dois shoppings de Manaus, um na zona norte e o outro na zona centro-sul. Já no dia D, 15 de março, moradores do município de Iranduba vão receber atendimento no PAC da cidade. E ainda durante a semana, o Procon vai ampliar a agenda de fiscalizações em vários segmentos, como supermercados e restaurantes. Gabriela Moreno, para o 6 Horas Notícias. Muito obrigada, Gabriela. Aconteceu na tarde de ontem, em Parintins, a apuração do Carnailha 2019. Na chave dos irreverentes, o grande vencedor foi o bloco Lagarto Salgado, que homenageou Patiça Teló. Já na chave especial, venceu o bloco Unidos do Itaúna, que homenageou o cantor Rei Azevedo. Examo do boi caprichoso. A apuração aconteceu no centro de atendimento ao turista. O ato foi presidido pelo vice-prefeito Tony Medeiros. Na chave dos irreverentes, o resultado foi o seguinte. Terceiro colocado, o bloco Pantera Cor de Rosa. Segundo colocado, os Belezuras. E o primeiro colocado, portanto, campeão da chave, o bloco Lagarto Salgado, que homenageou Patiça Teló. Na chave especial, os vencedores foram os seguintes blocos. Terceiro colocado, Rubro Negro, bloco dos Flamenguistas. Segundo colocado, Faxi. E o primeiro colocado, portanto, campeão, unidos do Itaúna, que homenageou o Rei, o ex-amo do boi bumbá caprichoso. O Carnailha vai passar por mudanças. A Secretaria de Cultura do município avalia a introdução dos trimelétricos na segunda noite do evento, que é a noite dos blocos especiais. Já o carna-boi está consolidado. Aos poucos, vai se transformando numa disputa de garantia de caprichoso fora de época. Os blocos vencedores comemoraram a vitória até a madrugada desta quarta-feira. Seis horas e cinquenta e três minutos e ontem foi o dia da tradicional Missa de Cinzas na Catedral Metropolitana de Manaus. A celebração dá início aí a quaresma para os católicos. Uma mancha em forma de cruz na testa dos fiéis. Essa é a marca registrada da Missa de Cinzas. Dona Vanessa vem todos os anos com a família Catedral Metropolitana de Manaus. Eu sou católica desde pequenininha. Aí já trazemos, eu sempre passo para eles todos, né? Para vir todas as celebrações, né? Pelo menos as mais, assim, que eles gostam mesmo de participar, né? Mas ela não é a única a participar. É a abertura da quaresma, então é uma celebração muito importante. Sempre traz a família também. Sim, é a pequena também, agora está vindo. Mas é sempre, a gente sempre vem. A quaresma é o período de preparação para a Semana Santa. Nas Missas, cinzas são colocadas sobre as cabeças dos fiéis. A Missa de hoje, então, expressa o nosso desejo de sermos fiéis a Deus. Porque há duas fórmulas, quando se põe as cinzas. Uma diz assim, lembra-te, homem, que as pós e as de tornar. Lembrar a nossa fragilidade, a nossa humanidade, a nossa pequenezia de Deus, o nosso pecado, mas também o perdão divino, que é muito grande. Além do período da quaresma, também foi aberta a campanha da fraternidade, que tem como tema este ano, fraternidade e políticas públicas. E lema, serás libertado pelo direito, pela justiça. A campanha é realizada pela Igreja Católica em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, várias paróquias vão realizar atividades voltadas às políticas públicas, cidadania e também no âmbito social e, claro, de evangelização. O dia de ontem também foi marcado pelo início da campanha da fraternidade aqui em Manaus. Este ano, o objetivo é chamar a atenção da população sobre o tema das políticas públicas. Educação de qualidade, saúde pública bem administrada, economia que atenda à necessidade da população. Essas foram algumas das frases que se destacaram na abertura da campanha da fraternidade, realizada tradicionalmente pela Igreja Católica. O tema deste ano é fraternidade e políticas públicas. O objetivo dessa campanha é estimular para que a população conheça seu direito e também a justiça e, sobretudo, para que possa também conhecer políticas públicas a partir do texto bíblico, inspirado na palavra de Deus e da doutrina social da Igreja. A abertura da campanha aconteceu na Praça do Passo da Liberdade, no centro de Manaus, e contou com a presença de centenas de fiéis, autoridades e o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Para a coordenadora do evento, o assunto políticas públicas tem que ser mais debatido. A ideia é que a política pública alcance a necessidade, então, não somente de um grupo, mas que consiga ajudar todas as pessoas naquilo que tanto a sua necessidade. Nesta campanha, que é desenvolvida com mais intensidade na época da quaresma, a Igreja Católica busca chamar a atenção dos cristãos para o tema das políticas públicas, fazendo assim com que a população seja mais ativa nesses assuntos que são de interesse da sociedade. Um grupo de jovens fez uma apresentação. A mensagem principal, a luta da violência contra a mulher. O Amazonas aparece como o terceiro estado do país com o maior índice de feminicídio. Eu acho que, principalmente, essa questão das mulheres é o mais importante aqui nessa encenação que a gente fez. E eu acho que isso tem que mudar, né? Então, esse foi o manifesto da gente tentando mudar alguma coisa no nosso estado. A campanha da fraternidade é realizada durante a quaresma, que são os 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa. E a gente tem justiça e opressão. E olha só, esse ano a Igreja Católica tem uma vasta atividade aí. A gente também vai ter um grande momento da Igreja Católica, até porque há uma grande reunião com o Papa. A gente sabe que é uma reunião importante devido aos escândalos que a gente teve também em relação à violência da mulher, né, Márcia? Exato. E esses desafios todos vão ser discutidos junto com o Papa. Quem conta pra gente é a Gabriela Moreno. É isso mesmo. O objetivo do evento preparatório é levar os anseios, desafios e oportunidades para a Amazônia ao Papa Francisco e Vaticano em outubro desse ano. A ideia é reunir especialistas, empresários e representantes de instituições e promover um diálogo interreligioso sobre o tema à luz do desenvolvimento sustentável que aborda os aspectos sociais, ambientais e econômicos na Amazônia. O evento acontece hoje e amanhã, 8 de março, na sede da Fundação Amazônia Sustentável, no bairro Parque 10. Quem quiser participar, ainda dá tempo. É só acessar o site que aparece aí na sua tela para a inscrição. Márcia e Juliano, volto com vocês. Obrigada, Gabriela. Terminou. Acabando, né? Mas olha só, a gente tem foto do pessoal de casa, né, diretora? Vamos colocar aí para a gente se despedir? Olha, muito obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, e Márcia, a gente está de volta aqui a partir de 6 horas da manhã trazendo as melhores informações da capital e do interior do estado, né, Márcia? Se liga com a gente. Amanhã, no Dia Internacional da Mulher, estaremos aqui trazendo as informações, conversando com você, vendo você por meio dessas fotos lindas que vocês mandam para a gente todos os dias. Muito, muito obrigada pela audiência. Continue mandando as fotos, não tem problema não, que o programa acaba, mas o celular fica ligado lá, tá? Mandem as fotos e mandem os seus contatos para a gente. Obrigada pelo carinho. Um bom dia para você, bom trabalho, boa escola e a gente se vê amanhã. É isso aí. Pode mandar foto, pode mandar vídeo, que amanhã a gente mostra aqui no programa. Bom dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.